Olá, Tolkien Talkers! O vídeo de hoje vai ser um pouco mais pop! Sejam então bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de passarmos ao nosso conteúdo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. E só aqui mais uma notinha, o nosso querido Hobbit, César, participou no podcast do Jovem Nerd sobre Tolkien, as letras e lendas de Tolkien. Por isso, para quem ainda não ouviu, o link vai estar aqui embaixo na caixa de inscrição. Hoje vou-vos trazer o antes e o depois dos novos atores que constituíram a Irmandade do Anel na trilogia do Peter Jackson. Eu sei que a tradução aí no Brasil é Sociedade do Anel, por isso, pessoal, perdoem-me por eu dizer sempre Irmandade do Anel e não Sociedade do Anel. Com isto, vou-vos dar a conhecer que filmes é que os atores fizeram antes do Senhor dos Anéis em 2000, 2001 e que filmes é que eles fazem hoje em dia. E agora, vamos lá a isso. Então, para falarmos dos nossos atores, eu escolhi a Ordem de Formação da Irmandade do Anel lá no Conceito de Eldrond. Primeiro temos o Frodo, que diz Vamos começar então pelo nosso Elijah Wood. O Elijah nasceu a 28 de janeiro de 1981, nos Estados Unidos, e ele começou a sua carreira como um ator bem cedinho. O último filme que fez Anos do Senhor dos Anéis foi em 2000, e foi uma comédia Chain of Fools, como Mikey. Depois do Senhor dos Anéis, continuou a sua carreira como ator e fez ainda alguns filmes conhecidos, como Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Sin City e Green Street Hooligans. Ultimamente participou em várias séries, como por exemplo a série de animação Star Wars Resistance, e fez uma participação em Drunk History, uma série de comédia sobre história, agora em 2019, como Percy Shelley. De momento está envolvido em dois novos projetos, como To Daddy, que está em pós-produção, e L.A. Rush, que está em filmagens. Agora vamos passar para o Gandalf, que é interpretado por Ian McKellen, que nasceu a 25 de maio de 1939, no Reino Unido, e começou a sua carreira no teatro. Antes do Senhor dos Anéis, participou no filme dos X-Men, em 2000, como Magneto, acho que muita gente também o conhece por aí. Ultimamente voltou-se de novo para o teatro, em 2018, com a famosa peça de Shakespeare, King Lear, no National Theatre, no Reino Unido. De momento está envolvido em novos e futuros projetos, incluindo o filme Cats, baseado no famoso musical do mesmo nome, que é inspirado na obra de T.S. Elliot. Em seguida, passamos para o nosso rei Elessar, Aragorn, interpretado por Viggo Mortensen. O Viggo nasceu a 20 de outubro de 1958, e antes de ser ator, ele ainda fez diferentes tipos de trabalhos. Antes do Senhor dos Anéis, em 2000, participou no filme 28 Dias, onde conta a cena com Sandra Bullock e faz o papel de Eddie Boone. Depois do Senhor dos Anéis, continuou a sua carreira como ator e cada vez mais tem-se vindo a distinguir. Tanto que nos dois últimos filmes que ele fez, em 2017, no Capitão Fantástico, onde faz o papel de Ben, e em 2019, no Green Book, onde faz o papel de Tony Leap, foi nomeado nestes dois filmes para o Oscar de melhor ator. A sua primeira nomeação ao Oscar foi em 2008, com o filme Western Promises, onde faz o papel de Nikolai. E aqui uma pequena sugestão, aconselho-vos muito a ver o filme The Road. Falando do Legolas, o Orland Bloom, o Orland nasceu a 13 de janeiro de 1977, no Reino Unido, e o seu primeiro grande papel foi mesmo no Senhor dos Anéis. Antes, teve apenas pequenas participações em séries e em filmes. Em 2000, participou numa série de mistério, Crimes de Midsommar. Hoje em dia, é também conhecido pelo seu papel como Will Turner, na saga dos Piratas das Caraíbas. O seu último papel foi no filme de ação, Smart Chase, Perseguição Explosiva, em 2017, e tem três projetos em pós-produção. O filme de guerra, The Outpost, a série Cardinval Row, e o filme de ficção científica, Needle in a Time Stack. Vamos passar agora para o Gimli, para o John Rhys Davies. John nasceu a 5 de maio de 1944, no Reino Unido. Já tinha uma vasta carreira antes do Senhor dos Anéis, e passou parte dela a dar voz a personagens de séries e até de jogos. Ficou também conhecido em 1985, no primeiro filme do Indiana Jones, Salteadores da Arca Perdida, ou como vocês dizem aí no Brasil, Caçadores da Arca Perdida, como Sala. Antes do Senhor dos Anéis, em 2001, tinha dado voz a uma personagem do jogo Forgotten Realms, Baldur's Gate, Dark Alliance, um jogo de ação e de fantasia. Agora em 2019, participou numa série de comédia, Fresh Eggs, e em 2018, tinha dado voz ao Brian King, no filme do Aquaman. De momento, está envolvido em diversos projetos, sendo um deles o filme de animação The Pilgrim's Progress, que vai sair em 2019, baseado no livro com o mesmo nome de John Bunyan. Vamos agora então passar para o Boromir. Sean Bean nasceu a 17 de abril de 1959, no Reino Unido. Começou a sua carreira nos anos 80, com programas de rádio, de televisão, no cinema e até de teatro. Antes do Senhor dos Anéis, em 2001, participou no filme Don't Say a Word, com Patrick Koster. Ficou também conhecido pela sua participação em Game of Thrones, com Ned Stark. Em 2019, participou na série Curfew, uma série de corridas de carros e de ação, e onde interpreta a personagem do general. E em 2018, também deu voz à personagem Mark Faba, no jogo Hitman 2. Agora, temos aqui o nosso querido Sam. Sean Austin nasceu ao 25 de fevereiro de 1971, nos Estados Unidos da América. Começou cedo a sua carreira como ator, e o seu primeiro grande papel foi no filme Goonies, como Mikey. Antes do Senhor dos Anéis, em 2000, participou no episódio da série Bull, e também no filme The Last Producer, ou também conhecido como The Final Hit. Recentemente, em 2017, devem lembrar-se dele pela sua participação em Stranger Things, com Bob. Desde 2018, que é o narrador das histórias épicas do Capitão Queca, e agora em 2019, participou em dois episódios da Teoria de Big Bang. De momento, tem dois projetos em pós-produção, a série No Good Nick, uma série familiar onde ele interpreta a personagem Ed e o filme Adverse como Frankie. Em penúltimo lugar, temos o Mary. Dominic Monaghan nasceu ao 8 de dezembro de 1976, em Berlim, na Alemanha, e antes do Senhor dos Anéis, era um ator praticamente desconhecido. Tinha participado em algumas séries, como por exemplo, Hattie Weintrop Investigates, como Joffrey, entre 1996 e 1998. Antes do Senhor dos Anéis, em 2000, participou numa minissérie Monsieur Renard. Ao longo da sua carreira, participou em diversas séries e tornou-se ainda mais conhecido por fazer o papel de Charlie Pace na série Lost, que começou em 2004. Agora, em 2018, participou na série policial Byte Club, como Stephen Langley. De momento, tem dois projetos em pós-produção, o 9º episódio de Star Wars e é o filme Radio Flash. E, por fim, temos o Pippin. Billy Boyd nasceu ao 28 de agosto de 1968, na Escócia. Antes do Senhor dos Anéis, foi também um ator que fez apenas algumas participações em algumas séries e, em 1999, participou no filme Julie and the Cadillacs, como Jimmy Campbell. Depois do Senhor dos Anéis, continuou a sua carreira de ator e participou maioritariamente em séries, em 2019, participou num episódio de Outlander, como Gerald Forbes e também participou num episódio de Anatomia de Grey, como Seamus. Tem em pós-produção um filme de comédia, Walking with the Herb, onde faz o papel de Archie Bortmeak. E é isto, pessoal. Por hoje, ficamos por aqui. Por isso, se ainda não o fizeram, deixem like neste vídeo, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam-se aqui no canal. Não se esqueçam também de nos seguir pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Sigam também o nosso blog e junte-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal. E também tenham mais duas maneiras de poder ajudar o canal. Pessoal, e no Brasil, se quiserem comprar livros, através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. E é isso, pessoal. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, vemos-nos no próximo e um grande beijinho. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma